Um assaltante completamente atrapalhado. Em Fortaleza, as câmeras de segurança registraram uma tentativa de assalto que deu ruim para os criminosos. Ao tentarem assaltar duas jovens que conversavam sentadas em uma calçada em companhia de um cão, os homens se deram mal, viu? Um deles, ao descer da moto, já foi logo passando vergonha. É que a tira do chinelo do assaltante acabou arrebentando. Ele acabou tropeçando e para piorar ainda mais a situação, o cachorro resolveu morder o assaltante. Isso mesmo, ele levou uma mordida. Isso que é azar, né? Ou seria sorte? E aí, você curtiu esse vídeo? Dá o seu joinha aqui no nosso vídeo. Já sabe, ativa as notificações que tem sempre vídeo chegando aqui de última hora.